Bem-vindos ao canal de notícias do futebol. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Hoje trazemos uma notícia impactante, a renovação de contrato de Gabigol está em compasso de espera devido à revolta da torcida. Gabigol conquistou o coração da nação rubro-negra ao marcar gols decisivos nas finais da Libertadores de 2019 e 2022. O Flamengo deseja estender o contrato do ídolo por mais cinco anos, entretanto, a negociação foi interrompida devido à insatisfação dos torcedores. Segundo informações do jornal Extra, o Flamengo deu um passo atrás nas negociações após a torcida expressar descontentamento com a possibilidade de Gabigol permanecer no clube por mais tempo, recebendo um aumento salarial. Muitos torcedores acreditam que o Camisa 10 não teve uma temporada destacada o suficiente para justificar a renovação. Atualmente, Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final de 2024, mas as negociações para a renovação, que incluiriam um aumento salarial, foram mal recebidas pelos torcedores, que protestaram nas redes sociais. Apesar da incerteza na renovação, Gabigol continua disponível para o técnico Tite. Atualmente, o Camisa 10 é reserva, com Pedro sendo o escolhido para iniciar os jogos. Nesta quarta-feira, 1h01, o Flamengo enfrenta o Santos, às 20h, o horário de Brasília, numa nega rincha, em Brasília. Fiquem ligados para a transmissão mais rubro-negra da internet aqui no coluna do FLA, no YouTube, ou acompanhem pelo Premiere, via pay-per-view, que exibirá o confronto para todo o Brasil. Fiquem ligados para o Brasil.